Paraty fica a uma distância de 186 quilômetros da capital carioca. Saindo da cidade de São Paulo, a distância é de 246 quilômetros. No século XVIII, Paraty se destacou por ser um importante porto. Era por aqui que escoava ouro e pedras preciosas que vinham de Minas Gerais e iam para Portugal. Só que com repetidas investidas de piratas, de olho no tesouro, eles mudaram a rota e deixaram Paraty num isolamento econômico. Hoje a cidade de Paraty tem aproximadamente 40 mil habitantes e vive basicamente do turismo. Visitantes do mundo todo vêm para cá, atraídos pela exuberante natureza, é claro, mas também pelo fascínio histórico, pela cultura da canha, do café, do porco e dos piratas. Passear no centro histórico de Paraty é entrar em outra época. Os casarões antigos coloniais nos fazem pensar como seria a vida no Brasil daquele tempo. Uma coisa bem fácil de perceber, que os pastos aqui eram bem vagarosos. Quem não presta bem atenção tropeça fácil, fácil. Esse tipo de calçamento é chamado pé de moleque, com pedras irregulares e bem espaçadas. Quem não presta bem atenção tropeça? O que é impossível, o que eles esquecem? Tchau.